Música Por iniciativa da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira se reuniu com gestores de municípios para abrir diálogo com a Companhia de Águas e Esgotos do Estado, a fim de discutir as principais demandas das cidades e garantir celeridade na prestação dos serviços. A gente sabe que a população lá da ponta é que realmente precisa do serviço público, né? Então a iniciativa da presidência da Assembleia realmente é muito importante e há problemas que a gente não sabe que estão acontecendo. Uns a gente até conhece e está tentando solucionar, mas alguns a gente não conhece. E aí daqui vão ter vários outros desdobramentos, com reuniões na Caerne, no município, né? Então é de suma importância realmente que a gente sabe que água e esgoto é saúde, né? Água é vida, esgoto, né? Redução de investimento inclusive em saúde. Com reivindicações específicas, cada prefeito pôde expor o seu problema, seja em relação ao fornecimento d'água, como abertura de buracos após obras da Companhia e até mesmo arcar com os custos de pequenas ferramentas da Caerne. Agora, esse diálogo segue para uma próxima etapa. Os prefeitos puderam entregar suas demandas recebidas dos municípios, onde as pessoas moram, onde tem um problema de esgotamento sanitário, onde tem um problema de abaixamento d'água. Então é um momento importante, que de forma conjunta, coletiva, com municípios de diversas regiões, entregaram a Caerne. Lógico, depois disso aqui tem um desdobramento, cada prefeito individualmente vai levar seus pleitos de expansão de redes, de tratamento de esgoto, da questão de continuidade do serviço de abastecimento d'água. Isso será entregue à Caerne individualmente, mas esse momento é um ponto de partida para soluções de diversos problemas do nosso estado, dos municípios, das cidades, das pessoas, dos bairros, das ruas. O deputado Ezequiel Ferreira sugeriu reunião individual entre Caerne e prefeitos para proporcionar agilidade nas demandas da população.